Lívia de audiência, graças a Deus Rapaz, eu vi você no programa do Radigo semana passada Você fez um sucesso bacana, viu? Já gostei uma música de sucesso que o Espadete vai jogar na música Ah, olha aí Essa música que vai cantar mais no chão? Outra música é a Ramban de Rolões, porque a gente vai começar Pois não? É a Corrida do Sapo com a Rana A Rana do Sapo contou a Corrida com a Rana e ainda eu foi a Rana Ô Kleber, eu acho interessante você ser a presença de cara limpa Porque a maioria dos humoristas é do palhaço, de ser do pino e do outro e você não, é natural É porque a cara é feira, entendeu? Pra ser humorista tem que ser feio E a beleza do ensino é a calma E a feura é feita Vamos cantar? Vamos cantar, vamos cantar O salão gostou a Corrida com a Rana Eu achei uma besteira essa manha A bicharada todinha gostei Tá, cara, cara, cara Só no suíque, vai A rana A rana A rana A rana A rana Apoio de Toro, arrasta as palmas, vai! Apoio de Toro, arrasta as palmas, arrasta as palmas! Apoio de Toro, arrasta as palmas, arrasta as palmas, arrasta as palmas! Mostra bem, salvo sué! Apoio de Toro, arrasta as palmas, arrasta as comp�ouus... Apoio de Toro, arrasta as palmas, arrasta as palmas, arrasta as palmas! De madrugada na hora da festa, chegou a orquestra de Toro, arrasta as palmas! A bicharada e ozeira filha gritava em coroado O meu exame, e a randa não bateu A randa não bateu, a randa não bateu O saco nervoso e muito irritado Caiu de um poço que ficou repetado Os pés inchados gemendo de dor Coro gritando a randa não bateu A randa não bateu, 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 a randa não bateu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Que show bacana, rapaz Parabéns A sua agenda de shows, querido Eita, tá lotada Vou ter que passar lá na minha namorada Vou até no hospital Sentindo um pouco mais Lá no meu pé Mas tá sentindo mais Pega lá